A mão que balança a cadeira, é a mesma mão que levou uma bolada e tá doendo pra caralho, puta que pariu, olha como tá inchada essa porra, saca só. Opa, desastre. Olha a diferença, vira a diferença, agora e agora, diferença, diferença, vira, vira, essa é a mão que balança a cadeira. Olha a diferença, vira, 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 vira. Tchau. Tchau. Tchau.